Curso de Direito da UNESPAR, um evento com autoridades marcou essa tratativa visando a sua implantação nesta quarta-feira no auditório da instituição. A expectativa é de iniciar ainda em 2022, conforme a idealizadora. Então o Campus União da Vitória se sente muito honrado em recepcionar as pessoas que realmente apoiam a criação do curso de Direito. É uma audiência pública de apoio ao curso que já passou pelos trâmites da universidade e agora se encontra junto ao governo do estado para autorização da implantação. E a nossa expectativa é que essa implantação ocorra ainda esse ano para que a gente faça o processo de seleção e já comece com o curso de Direito. Regionalmente, a existência do curso será importante, sobretudo por ser gratuito e abrir oportunidade para a formação dos acadêmicos. A nossa região merece, a gente tem o empenho do deputado, hoje está aí a Secretaria de Estado, mais o UNESPAR, o reitor, em prol desse acontecimento que é a gratuidade do curso de Direito na nossa região. A gente sabe que tem curso, mas todos que são pagos e nós sabemos também a necessidade da nossa população que nem todos podem pagar. Então, vem premiar mais isso com o governo do estado, com a nossa região, com mais esse curso gratuito que eu tenho certeza que a gente vai conseguir implantar e beneficiar toda a população. O líder do governo defende a proposta. Ele cita a importância regional da instalação do curso de Direito em União da Vitória. Eu quando comecei a minha juventude a pensar em me formar em alguma coisa, aqui em União da Vitória nós só tínhamos o curso de administração de empresas e economia lá na face, na antiga face, e aí nós tínhamos letras aqui. Hoje, nós só não temos medicina. Agora, nós identificamos aqui em União da Vitória uma questão relacionada ao curso de Direito. Num raio de cerca de 200 quilômetros aqui, nós não temos um curso gratuito, um curso público de Direito. Eu acho que aquelas pessoas mais humildes, que não têm condições de pagar, têm o direito de lutar por uma vaga e nós estamos lutando por 40 vagas aqui. E eu estou trabalhando muito como líder do governo e estou pedindo para o Aldo que me ajude e eu gostaria que isso acontecesse ainda esse ano. E se fosse possível, em julho ainda, que aqui em União da Vitória nós tivéssemos o curso de Direito com 40 vagas, curso gratuito aqui no UNESPAR, para dar oportunidade igual para todos. Importante para a região, no entendimento de que sim, é possível desde que a UNESPAR cumpra os requisitos necessários. Sobretudo, é um projeto importante para a região. A gente entende que é possível fazer acontecer. Existem agora, desde o final do ano passado, regras muito claras sobre a criação de novos cursos no âmbito do sistema de ensino superior, pela lei geral das universidades, aprovada pela Assembleia Legislativa, sancionada pelo governador. Se o campus colocar e garantir o curso dentro dos parâmetros que a lei estadual estabelece, é possível a instalação da graduação de Direito na UNESPAR, em União da Vitória. Se for possível isso aqui para a União da Vitória também, é muito tranquilo assegurar que nós poderemos ter autorização governamental também para que o curso venha a funcionar aqui. Obrigado. 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 Obrigado.